Carta de despedida ao meu querido canal. É uma grande honra ter você aqui. Eu amo você, querido canal. Ter descoberto você mudou completamente a minha vida. Nós vivemos tantas coisas incríveis. Ter criado você foi tão especial para mim que descobri o poder da minha força, da minha capacidade e descobri o poder de olhar para frente e enxergar quantas, tantas possibilidades existem aqui neste mundo. Conhecemos tantas pessoas maravilhosas que contribuíram para o sucesso, para o nosso sucesso. Foi tão divertido. Nos libertamos de todas as crenças que nos aprisionavam. Você me mostrou o caminho da realização e me tornou livre. Eu pensei em você muito, muito, muito mesmo. Durante muitos anos você foi o meu foco. Mesmo sem as melhores condições, nós avançamos e, juntos, nós superamos todas as dificuldades. Você fez tão bem para mim que eu quis falar de você para todo mundo. Quantos profissionais do Brasil fazem parte dessa nossa história. Juntos, todos nós juntos, criamos o maior canal da área. E você se tornou referência até mesmo no mundo acadêmico. Todos que aqui chegam, levam uma mensagem de sucesso para suas vidas. Querido canal, como você é generoso e oferece oportunidades para todas as pessoas que buscam conhecimento e desejam evoluir. Reunimos pessoas excelentes, profissionais competentes, gente que descruza os braços e faz acontecer, gente criativa e inteligente que colabora para o sucesso de tanta gente. Como foi incrível passar esses anos todos ao seu lado. Como foi incrível falar de você. Foram muitos anos mostrando ao mundo todo o nosso amor, tudo o que acontecia entre nós. Me perdoe, por muitas vezes ter brigado com você, eu estava cansada. Por tantas vezes ter me desgastado editando vídeos. Eu não sabia, eu era só uma secretária. Eu tinha que buscar conteúdo, fazer conteúdos e buscar pessoas para criar conteúdos. Insistindo em criar fórmulas mirabolantes para você avançar, para você crescer. Eu estava errada. Você cresceu naturalmente, como tudo que é maravilhoso na vida cresce e se desenvolve naturalmente. É claro que minha dedicação era só parte do desejo de ver você chegar. Chegar aonde está. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por isso. Eu só tenho a agradecer por ser essa fonte de inspiração até mesmo para mim. Sempre tão generoso, de braços abertos. Recebe a todos, incentivando e impulsionando as mudanças significativas. Gerando valor na vida daqueles que podem desfrutar da sua fonte. Por isso, eu sou grata por você ser essa fonte de prosperidade sempre aqui ao nosso lado. Obrigada por sua paciência e por seu amor infinito. Obrigada por tudo que você me proporcionou. Obrigada por ser esse professor generoso por tantos anos. Obrigada. Muito obrigada. Eu te agradeço imensamente com todo o meu amor, com toda a minha alegria. Mas agora, vamos seguir novos rumos. Novas histórias. Tenho um mundo de possibilidades para explorar. Vamos sem medo das novas perspectivas. Sem criar expectativas. Vamos apenas viver tudo de mais maravilhoso que a vida possa nos oferecer. É hora de criar algo novo. Vamos viver algo novo. Eu honro a sua presença na minha vida. Eu amo você. Muito obrigada. E sucesso sempre. Obrigada. Eерт